Tá bom. Eu queria saber do Topeira. O que? Pode dizer. Ô Topeira, esse seu personagem é um personagem que faz buraco, não é? É. Normalmente, quando se apresenta, você tá aonde? Eu tô no palco. Claro! É. Eu nem no queijão fico mais no buraco. Porque é tanta criança que a gente quer resgatar pra brincar que nem dá tempo. É. É só uma frase. E a araria fica lá no alto ou ela vem pro chão normalmente? Aí eu venho voando assim, ó. Só que no show a gente tá pensando em pendurar ela de alguma forma lá pra ela fazer um número aéreo. Ela ainda não sabe, mas a gente tá pendurando ela. Surpresa! Que coisinha! Sobra! Você só não foi avisado, né? Ela precisa estar contando isso agora pra ela, gente. Só viva. É todo verga, mas você vai me digerir. É todo verga, mas você vai me digerir. Obrigada pela magia. Olha, a arara vai no alto, ela não sabia. A magia. É, é, é. E é bom contar ao vivo que não tem como dizer não. É a lenda. E o confeira vai sair do buraco. Vai sair do buraco.